Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Gente, hoje é domingo, agora são quase 4 horas da tarde. Gente, vou iniciar aqui um vídeo falando pra vocês por que eu não tô gravando esses dias, porque eu não, acho que tem dois meses que eu não posto vídeo no canal. Gente, no vídeo anterior do meu canal, que eu postei, eu acho que era arrumando os guarda-roupa, eu falei que eu ia viajar pra Bahia, sim gente, viajei pra Bahia no dia 9 e voltei no dia 7 de janeiro. Gente, foi maravilhoso, vi meus pais, minha família, só não foi melhor ainda porque minha esposa ficou e eu fui. Por que eu não coloquei vídeo durante esses dias? Gente, lá na Bahia aconteceu algo assim, pra mim que foi muito chato, porque eu ainda tava apagando, eu perdi o meu celular. Gente, eu fui levar meu neném pra foto de xixi no banheiro e coloquei ele aqui e quando me agachei no banheiro, ele caiu dentro do sanitário. Gente, aí limpei tudo, levei no outro dia, o rapaz dá uma olhada, mas o rapaz falou que infelizmente não tinha mais jeito, que não compensaria eu gastar tanto dinheiro porque a placa não funcionava mais, a tela. Então ele falou que não era um dinheiro de comprar outro. Então gente, como eu ainda tava apagando, eu cheguei aqui em São Paulo, passei, né, janeiro e vim comprar agora em fevereiro. Eu nem tô trabalhando fora de casa, eu tô trabalhando em uma empresa, né, numa empresa, não vou falar onde fica, né, e nem o que faço, mas por segurança minha, né, e ética também da empresa. Gente, é uma empresa grande, ela tem em Recife, tem em Maceió, tem em São Paulo, inclusive é a São Paulo que paga o nosso salário. Aí eles colocaram no escritório aqui em Campinas e a gente tá trabalhando, tá bom? Então é isso, gente, tô trabalhando fora. Então vocês tão dizendo, Lu, você não vai gravar mais pro canal? Gente, vou sim gravar pro canal, só que tá muita correria pra mim, né, porque todo mundo sabe, né, dona de casa, mãe, né, trabalhando fora. Então é uma correria de segunda a sexta, eu trabalho no horário comercial. Então é uma correria, mas também, gente, não queria ter deixado de gravar. Por quê? Porque foi um sonho meu, né, gravar, né, já tenho aqui 40 e poucos vídeos, e ali cada vídeo, né, foi, cada escrito, né, eu chegava a 100, eu agradecia, porque de começar do zero, chegar a 100 inscritos, a 1.000 inscritos, gente, tá muito trabalho. Então cada 100 inscritos que eu conseguia, pra mim era um sonho, é, sabe, fico muito feliz, porque não é fácil ganhar inscritos no canal. Então, gente, não quero deixar de gravar, mas também eu tava colocando, é, tantos vídeos na terça-feira, né, cada vídeo, toda semana um vídeo, na terça-feira. Gente, pretendo colocar um vídeo toda semana, porque o YouTube, né, exige isso, né, que a gente coloque um por semana, mas não sei o dia, gente. Vou colocar por semana, mas também não sei o dia que vou colocar, tá bom? Mas pretendo sim gravar, né, porque cada 100 inscritos que eu consegui, foi um, sabe, é uma vitória pra mim, porque eu acho que a gente sempre consegue as coisas mesmo do zero, do nada, e comecei, né, não tinha nenhum inscrito. E hoje, o quanto, o tanso que eu tenho, agradeço muito a vocês que se inscreveu, que compartilha, tá bom? Então, eu agradeço muito. Gente, vocês também devem me perguntar, porque são os vídeos mais que eu tenho visualizações, são vídeos de crochê. Eu agradeço muito, tá bom? Vocês estão dizendo, Lu, então você também não vai mais fazer crochê. Gente, vou sim, até mesmo, hoje eu já fiz, ontem eu já fiz, e eu pretendo sim gravar pra vocês, fazer vídeo, pretendo também fazer até vídeo aula pra vocês, tá bom? Porque é o que eu gosto de fazer, gente. Então, o que eu gosto de fazer é o que eu vou postar pra vocês também. Dicas de receitas, dicas de crochê. Gente, então, eu vou sim fazer crochê, tá bom? Fica pros próximos vídeos, eu vou mostrar pra vocês, como eu tô me adaptando em casa, né, com essa vida trabalhando fora, o que eu faço pra ganhar tempo, né, pra me organizar o meu tempo, de arrumar a casa, fazer as coisas. Gente, vai ficar pros próximos vídeos, tá bom? Eu vou estar mostrando sim pra vocês. Estou trabalhando fora da tempo, é nós organizar o nosso tempo, né, pra fazer as coisas que a gente gosta, porque também tem a palavra de Deus, tem que se dedicar a Deus, né, a família, o trabalho, tudo, gente. Então, a gente consegue, né, se organizando. Então, é isso, gente. Eu espero que você tenha, assim, né, gostado do vídeo. É mais explicando mesmo o que aconteceu, porque eu não coloquei os vídeos esse tempo todo. Gente, mas, né, todo o dedo a olhar no meu canal. Muito obrigada a você que tá se inscrevendo. Fico muito grata, tá bom? Então, você que é novo aqui, seja bem-vindo, fica à vontade, tá bom? E vai ter muitos vídeos maravilhosos pra vocês, tá bom? Vídeos de crochê, vídeos de rotina, vídeos, gente, como se organizar o seu tempo, trabalhando fora e arrumando a casa. Então, gente, eu acho que vai ser bem, sabe, criativo. E eu espero dar o meu melhor pra vocês e espero vocês gostarem também. Então, gente, você que chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva. Vem fazer parte da Pedalu, tá bom? Ativa o sininho pra você receber as notificações do vídeo novo. Escreva, compartilhe, que eu vou ficar muito, muito feliz, tá bom? Gente, me segue lá no Instagram, na página do Facebook, que é a Pedalu, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz. Gente, eu vou deixar aqui uma palavra pra você. Se você hoje tá triste, né? Se você hoje tá à vontade de desistir, até mesmo de tirar sua própria vida. Gente, não tire. Gente, tem uma pessoa que te ama muito, que é Deus. Deus quer ver você feliz. Deus quer ver você muito bem. Sabe, a palavra do Senhor fala em Mateus 28, que Ele nos ama. E por mais que seja um dia difícil, Ele tá todos os dias na nossa vida. Mesmo no dia triste, no dia feliz, Ele tá, gente. Ele não te abandona. Muitas das vezes somos nós que abandonamos Cristo, né? Mas Ele jamais nos abandonará. Gente, nos outros tempos, Deus falava, né, com Moisés, com Abraão, enviava seus anjos pra falar, né, o que Ele queria. Gente, hoje é bem maior. Deus mora no nosso coração. O Espírito Santo de Deus mora hoje dentro de nós, através de Jesus. E Deus deu o Seu Filho Jesus pra nos unir a Ele. Né, é através de Jesus que nós temos Ele aqui. Então, gente, pra que tristeza, né, vamos ficar felizes, né, por tudo que Cristo fez, que deu o Seu Filho único, para que todo aquele não pereça, mas ter uma vida eterna. Então, se você tá triste, se você tá angustiado, ore, peça a Deus, ore com Deus. E pra gente ter aquela certeza, aquela conficção, se Jesus tá com nós, lê a Palavra de Deus, você vai ver o quanto Ele nos ama. Você vai ver lá 3 de 16, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele não pereça uma chance de uma vida eterna. Tem em Mateus 28 também, que os dias podem estar difíceis, mas Ele sempre está conosco. Gente, a Bíblia nos ensina que Jesus nos ama demais, tá bom? Então é isso, gente. Levante a cabeça, não fica triste, querido. Se você quer tirar sua vida, que acha que ao redor de você ninguém te ama, que você é um estranho, que você, sabe, não tem valor, você tem sim aquele que morreu por você, te ama mais do que seu pai e sua mãe, tá bom? Então fica com essa palavra, levanta sua cabeça, ora, fala com Deus, que você vai ficar muito bem e melhor, tá bom? Então, aquele beijo. Fica com Deus, que Deus te amou o sonho. Grandimento. Então, até a próxima semana, tá bom? Tchau!